Os campograndenses ficaram muito tristes depois que foi divulgada a notícia que os Jogos da Copa, então, não viriam para a nossa capital e foram, na verdade, para Cuiabá, o nosso vizinho Mato Grosso. Mas de uma forma indireta, pelo menos Campo Grande participa da Copa, sabia? Você de casa deve estar se perguntando, o que a Copa do Mundo tem a ver com o aeroporto internacional de Campo Grande, onde a gente está agora? É isso que a gente vai explicar. No aeroporto de Cuiabá não há espaço suficiente para todas as aeronaves estacionarem. Então, dois aviões da delegação chilena foram trazidos para cá, para o aeroporto internacional de Campo Grande. Um já decolou, já foi embora. E este outro aí que a gente vê nas imagens, o pessoal se preparando, os pilotos, as aeromoças também, para voltarem a Cuiabá, onde a seleção chilena está. O nosso aeroporto, pelo menos, serviu para estacionamento de uma delegação que faz parte da Copa do Mundo. E outros aviões também foram enviados para demais cidades. Dois foram para Rondonópolis e dois para o Maringá, no Paraná. Somente dessas delegações do Chile e Austrália. Lembrando, ontem o Chile venceu a Austrália por 3 a 1. E agora, sabe onde o Chile vai jogar? É isso aí, meu amigo. No Rio de Janeiro, no Maracanã, na próxima quarta-feira, dia 18. E contra quem? Contra a campeã, a Espanha, campeã mundial, que ontem, inclusive, levou um chocolate da Holanda. Pelo menos no Rio de Janeiro. A gente espera que não vai ter problema para estacionar os aviões. Arita Eudoro, para o Povo na TV.